Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo, eu não vou nem aparecer, não vou botar a minha cara, porque eu tô a cara da desgrama, botar aqui o meu chão, e o vídeo de hoje vai ser, olha a bebê ali, o vídeo de hoje vai ser, é, as coisas que eu tenho aqui em casa, não repara a bagunça, que eu acabei de passar roupa, tá, que eu sou a mulher, uma dona de casa, muito prendada, tá, querida? E olha que tem um povo ali, ai Jesus, testemunho de Jeová, corre, corre, pera ainda que eu vou dar uma pausa, pronto gente, me escondi dos testemunhos de Jeová, sim, o vídeo de hoje vai ser, o que que tem aqui na minha sala, aqui na cozinha, como é que você fala esse caralho todo em holandês, né? Eu não arrumei a casa, então, tá só me arrumendo, então não repara a bagunça, lá vão o povo, ó, acho que deixei muito de Jeová atrás de mim, sim, então, como você fala sofá? Meu Deus do céu, olha aqui a situação da pessoa, como você fala sofá? Sofá, você fala bunk, bunk, repete comigo, bunk. E um banco também é quando você vai no banco tirar dinheiro, sabe? Aquilo ali também é um banco, mas isso aqui também é um banco. Pô, preguiçoso, né, não dá nem nome às coisas direito, tá? Essas duas cadeiras aqui, gente, o nome da cadeira é Stuhl, Stuhl, tá? Stuhl. Mais um Stuhl, são duas, dois Stuhlen. Stuhlen, tá? Uma Stuhl, dois Stuhlens. Stuhlen. Não tem essa. Então, isso aqui é minha lâmpada, né, minha lâmpada. E lâmpada em holandês é lamp. 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 A minha cortina, cortina aqui, cortina são hordainan. 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 Tá? Hordainan. Essa mesa de centro, você fala, né, qualquer mesa, mesa de centro ou aquela mesa ali que eu vou já pra colar. Isso aqui é uma Tafo. 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 Cataram? Tafo. Meu Deus do céu, não tá descendo. A mina tá saindo descendo do banco. Tão vendo aí a putaria. Menina, peraí. Pronto, gente. Então, isso aqui, né, meu nome disso no Brasil é... Seu nome disso não. Estante? Que estante? Sei lá. Só sei que isso aqui, o nome desse brega é isso aqui. Isso aqui é um Kost. 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 Televisão é Televigie. 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 O relógio, aquele ali, tem aquele relógio da parede e tem o do braço, tá? Que tem uma diferencinha pequenininha, ó. Relógio de parede é Clock, tá? O da parede é Clock. O do braço é Orloxia. Então, da parede é Clock e do braço é Orloxia. Do braço, Orloxia, parede, Clock. Clock. Aquilo ali, aquele cercadinho onde a minha filha fica, às vezes pra me passar o pão em casa ou fazer alguma coisa. O nome daquilo ali é um Box. Box. Tá? É o Box. Isso aqui, muitos, muitos, quatro... Muita gente tem, né? Esse, esse... Mas a gente tem... Não sei que já chamam o nome disso não, gente. Mas o nome disso que eles chamam aqui na Holanda é Dresvoir. Olha, nome francês, é Dresvoir, que a menina vai já abrir meu Dresvoir, vai esculhambar tudo. Sai daqui, menina. Sai do meu Dresvoir, mulher. Obrigada. Ela me deu a Baker dela. Isso aqui é uma Baker, tá? Baker. Como eu já falei, a Lamp, isso aqui é um Vase, Vase, com, né? Com é Met, Blumen. Blumen são flores. Tudo de mentira, mas é, né? Vase, Met, Blumen. Vase com flores. Isso aqui também é mais uma lâmpada, que é a Lamp. Uma porta é Dürr. Dürr, tá? As cadeiras de sentar também são Stull, tá? Stull. Ali tem minhas Rodainas. Ali tem mais Blumen, tá vendo? Minhas flores são mais Blumen. A minha cozinha, como eu já falei em outro vídeo... A bagunça, gente. Como eu já falei em outro vídeo, né? Como é que se fala as pastas da casa. Então, aqui é a minha coca, tá? Minha coca. E na minha coca, tem pratos, né? Prato é Bort. Bort. E pratos são Borden. Tudo Borden pra guardar, que eu não guardei ainda. Frigideira é uma Cook-Pom. A gente sabe que isso é sujeira. Como é que eu tiro isso, hein? Me dá a dica aí. Então, frigideira, Cook-Pom. Cook-Pom. E uma coisa normal, uma panela normal, a panela, né? É uma PON. PON. Cook-PON. PON. Cook-PON. PON. Borden. Borden. Aí tem os talheres, né? Deixa eu ver. O gafo, gente. O gafo é Fork. 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 Ó, é. Fork. Tem gente... Em outros lugares da Holanda falam Forka, né? Fork. Mas eu falo Fork porque é aqui que eu falo Fork. Fork. E uma Leipo. Uma Leipo, ó. Uma colher é uma Leipo. 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 E a faca, que é a mais fácil, é uma Mess. 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 Um copo. Copo normal. Tá? Um copo, gente, é... Fala, Jesus. Então, o copo é Rlauch. Por que Rlauch? Mas vidro também se chama Rlauch, tá? Quando você... Ah, Marrican, Rlauch, me dê... Posso ter, né? Me dê, posso... Me dê, por favor, um copo. Aí você fala Rlauch. Mas Rlauch também é vidro, né? Também é... É, isso aqui também é Rlauch. Entendeu? Então, o copo é um Rlauch. Uma xícara é uma Copo. 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 Mas Copo também é cabeça de animal, tá? Não é cabeça do ser humano. Cabeça de um animal. Se você fala pra pessoa que você tem uma Copa, isso é falta de educação. É feio. Não fale. Porque cabeça é Rolf. Mas tem gente que fala Copo, né? Por exemplo, a cabeça de um porco, né? É o Copo Fonofarca. Né? É uma Copa. Mas é a da xícara também. Tá, gente? E o que mais, né? Falei aquele ali. Ah, tá. Ah, gente. Todo holandês tem isso aqui. Porque esse bicho esquenta a água. Aqui, em alguns minutos, a água esquenta, ferve, ferve tudo. Negra. Isso é tão bom na hora de fazer o arroz. Sim. O nome disso aqui é uma Watercoker. 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 E uma máquina de fazer café, né? É uma Coffee Apparat. Coffee Apparat. Coffee Apparat. Coffee Apparat. Só que é isso na tua cabeça. Coffee Apparat. Coffee Apparat. Coffee Apparat. Coffee Apparat. Então, como eu comecei o vídeo com o chão, eu esqueci de falar o chão, né? O chão é flúor. 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 Tá? Flúor. E essas coisinhas pequenas, gente, de casa, você fala de acessuárias. Que também é uma palavra em francês. Acessuárias. Acessuárias. São todas essas decoraçõezinhas. Pronto. São decorações. Você põe aqui, ó. Tudo acessuários. 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 Gente, tá esquecendo de mais alguma coisa? Então, o vídeo de hoje vai ser só aqui embaixo. O próximo vai ser lá em cima. Então, eu vou passar aqui bem rápido. Bank, gordijnen, lamp, stoelen, kast, televisão, tafão, acessuários, box, dressão. Ah, o jogo, gente. O jogo é espigol. Tá? Você quer um espigol. Oi, oi. Espigol. Espigol. Mais uma taula com quatro stoelas. Com quatro stoelas. À a deira. À minha caixa. Com borda. É friturpan. 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 Quem tem o coque pan. Glas. Cop. Cofieapparaat. Watercouca. Ali tem mais facas Mais messa E agora eu vou tomar um copo e coffe Porque o nome disso é uma copo e coffe Se a pessoa te perguntar Vodvil e aí drinca O que você quer beber? Porque o aluno desse te pergunta isso direto Direto, 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 criatura Vodvil e aí drinca E você que quiser um café, você pede uma copo e coffe Se você quiser um chá, você pede uma copa e tei Entenderam? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu já falei, hoje a Globo não permitiu A minha presença Então até outro videozinho Que eu vou gravar Mas aí eu vou gravar lá em cima Beijinho pra vocês